Esta noite eu saio com Faustina Vou com ela, vou dançar baião Esta dança alegre que fascina Ai Faustina minha vida, ai Faustina meu amor Com bolero, com baião, Faustina Dançaremos juntos toda a vida Quando então tu serás minha flor Ai Faustina minha vida, ai Faustina meu amor Esta noite eu saio com Faustina Me vou com ela, vou dançar baião Esta dança alegre que fascina Ai Faustina minha vida, ai Faustina meu amor E com bolero, com baião, ai Faustina Dançaremos juntos toda a vida E então tu serás minha flor Ai Faustina minha vida, ai Faustina meu amor Eu já sou minha irmão, que fascina E com bolero, com baião, ai Faustina Dançaremos juntos toda vida Quando então tu serás minha flor Ai Faustina, minha vida Ai Faustina, meu amor Ai Faustina, minha vida Ai Faustina, meu amor Ai Faustina, minha vida Ai Faustina, meu amor Ai Faustina